E diz Ana Esse é o DJ Luan, o mágico dos bailes Respeita o mágico, caralho Olha que foda, mas Luca Elas são tripadeira Nem acabam a segunda Ela já quer dar tícira nesse clima envolvente As novinhas da baixada É maior voto com as novinhas da zona sul É maior voto com as novinhas da zona norte É maior voto com as novinhas da zona norte É maior voto com as novinhas da zona norte É maior voto com as novinhas da zona norte É maior voto com as novinhas da zona norte É maior voto com as novinhas da zona norte É maior voto com as novinhas da zona norte É maior voto com as novinhas da zona norte É maior voto com as novinhas da zona norte É maior voto com as novinhas da zona norte É maior voto com as novinhas da zona norte Eu respeito hoje, eu respeito hoje Fode, 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 fode Eu vou te... Amém.